Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e é com grande satisfação que participo do segundo COMPLA e tenho a oportunidade de compartilhar algumas das reflexões que tenho feito por ocasião da minha pesquisa de doutorado. Sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais e o título deste trabalho é Localizando Fronteiras e Abrindo Brechas, Práticas Translínguas e Decoloniais no Ensino e Aprendizagem de Inglês. Essa apresentação resulta da pesquisa que desenvolvo atualmente com 127 alunos e alunos do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública federal localizada na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, Brasil. Os estudantes têm entre 17 e 19 anos. Grande parte dos registros foram obtidos durante o período de aulas remotas, que aconteceram até 31 de agosto deste ano, quando as atividades foram retomadas no formato híbrido. Minha questão de pesquisa foi formulada, em grande parte, como um desdobramento de minha pesquisa de mestrado e a partir das seguintes provocações encontradas no artigo Educação Linguística na Liquidez da Sociedade do Cansaço O Potencial Decolonial da Perspectiva Translíngue, publicado em 2019, em que Rocha afirma Mais importante do que definir translinguagem é tecer contornos possíveis, a fim de possibilitar a composição de uma abordagem ou orientação que, ao abraçar a multiplicidade semiótica e sociocultural das práticas de linguagens contemporâneas, revele-se também potencialmente transformativa e capaz de viabilizar o enfrentamento de discursos, práticas e políticas reducionistas e opressoras. Assim, elaboro os seguintes questionamentos. Quais contornos a translinguagem assume no contexto em que atuo? Encontro na translinguagem um caminho viável para trabalhar com o ensino de inglês em tempos de crises? Amplio o potencial decolonial da translinguagem ao entendê-la como uma brecha, em vez de uma pedagogia, um recurso pedagógico, uma abordagem ou uma orientação? Este entendimento me permite tomada de um pensamento mais fronteiriço e promoção de práticas de letramento crítico? De modo a buscar respostas para estes questionamentos, parto das seguintes premissas. Alinho meu trabalho ao que Lee Dovchin chamo de virada translinguística, uma agenda de pesquisa, prefixada ou não por trans, comprometida com a fluidez e negociabilidade das fronteiras linguísticas. Este é um movimento que questiona a ordem política hegemônica que estrutura noções como proficiência, legitimidade e correção linguísticas. Por prática translingue, entendo uma unidade mínima de sentido, ou seja, uma unidade real da comunicação discursiva. Destaco ainda que tais práticas não se referem a um produto marcado por hibridação, mas sim ao processo em que diferentes recursos semióticos são entrelaçados para negociação de sentido. Por translinguagem, entendo, portanto, uma perspectiva que trata a diversidade como uma noção central nas trocas linguísticas e considera a totalidade dos repertórios linguísticos dos estudantes nas práticas de linguagem que acontecem em sala de aula. Do ponto de vista epistemológico, entendo que o prefixo trans não sugere apenas o movimento de vai e vem entre línguas, mas também invoca uma perturbação epistêmica das categorias atravessadas e nos convida a novos conhecimentos linguísticos e novas maneiras de obtê-los, assim como relações mais pacíficas entre as línguas. Este movimento aqui também nos convida com Maravadivello, no sentido de não nos prendermos em nós terminológicos ao lidarmos com os desafios encontrados no ensino de inglês atualmente e promovermos uma verdadeira ruptura epistêmica em nossas práticas docentes. Apoie-me no modelo tridimensional de letramento, que considera suas faces operacional, cultural e crítica, que compreendo a partir de Matos como aquela que permite que os aprendizes percebam as diferentes perspectivas que eles próprios utilizam para construir significados e compreender o mundo ao seu redor, desafiando suas próprias pressuposições e as de outras pessoas. Por fim, defina a noção de brecha a partir de Dubok, que as conceitua como as oportunidades emergentes na prática pedagógica, momentos em que o docente oferece aos alunos aquilo que Jordão chama de encontros com a diferença, convistas a possibilitar a transformação dos sujeitos envolvidos naquelas práticas sociais diante da confrontação de saberes. Do ponto de vista metodológico, considero este trabalho como resultante de uma pesquisa multimétodos, que Morsi define como uma combinação de duas ou mais estratégias metodológicas, neste caso qualitativas, que são adotadas no sentido de se produzir registros mais ricos e acessar diferentes perspectivas envolvidas no contexto pesquisado. Os dois caminhos metodológicos específicos que aqui percorro são da pesquisa narrativa e uma pesquisação, que consiste dessas etapas de acordo com Matos. Este ciclo pode ser repetido inúmeras vezes. No presente trabalho, apresento algumas considerações a que cheguei a partir do primeiro ciclo de minha pesquisação. Com relação ao desenvolvimento do plano, destaco ter feito a escolha da unidade 5 do livro didático em função da proposta temática relacionada à globalização, que acreditei permitir acessar as impressões dos estudantes sobre o assunto e o papel desempenhado pela língua inglesa nos processos globalizatórios. Orientei minha prática no sentido de variar os recursos pedagógicos e viabilizar a oportunidade de maior engajamento e posicionamento dos alunos durante as aulas, o que acredito ser imperativo no momento sociopolítico atual. Busquei ainda propor atividades que me permitissem, como docente e pesquisador, destacar o protagonismo dos estudantes no processo. O principal objetivo que norteou essa etapa do trabalho foi o de não hierarquizar recursos linguísticos ou delimitar que tipo de repertório sociolinguístico poderia ser mobilizado pelos alunos no decorrer das atividades, precisamente no intuito de observar suas práticas translínguas e tecer seus possíveis contornos. Com relação à implementação do plano, destaco que as atividades aqui descritas foram acompanhadas e registradas por aproximadamente dois meses. Optei pela não gravação das aulas, pois este é um ponto delicado do ponto de vista institucional, e os alunos já haviam sinalizado resistência com relação à participação nas aulas caso elas tivessem que ser gravadas por determinação da escola. Realizei, portanto, uma observação participante durante as aulas e produzi narrativas ao longo do processo, as quais compartilho em breve. A primeira atividade realizada foi uma tempestade de ideias utilizando o site Mentimeter.com. Perguntei aos estudantes, De modo a verificar seu conhecimento prévio e suas opiniões iniciais sobre o tema. As seguintes palavras foram sugeridas. Lembro que quanto maior a frequência do termo, maior o destaque dado pela plataforma. Destaco os seguintes termos, que vejo como nítidos indicadores da consciência crítica já apresentada pelos estudantes no início da unidade. Na sequência das atividades propostas, solicitei que os estudantes refletissem sobre a seguinte questão e produzissem suas narrativas na plataforma online. How are you affected by globalization? How is English part of that process? Motivado a receber contribuições dos alunos sem hierarquizar suas práticas de linguagem, reforcei a possibilidade de que suas produções não precisavam, obrigatoriamente, serem escritas em inglês. 23 das 75 narrativas enviadas foram em português e demonstraram alto grau de criticidade, como vemos nesses trechos de duas respostas. Uma aluna, M, não costuma se posicionar abertamente quando propõe atividades de cunho mais crítico durante a aula. Sua participação normalmente se restringe às atividades que contemplam a dimensão operacional e, ocasionalmente, cultural das práticas de letramento mediadas pelo idioma. Em resposta à atividade proposta no ambiente virtual de aprendizagem, M produziu um longo e elaborado texto dissertativo em inglês, que aqui reproduzo parcialmente. Sua narrativa ilustre sua consciência operacional e cultural da língua inglesa. Contudo, sua análise do papel desempenhado pelo idioma na comunicação transcultural é comedida e reforça a noção de inglês como uma língua franca e sua suposta universalidade. Na sequência, compartilho uma narrativa produzida por mim ao longo das aulas. Nela, busco capturar o momento em que os saberes dos estudantes entram em fricção e cria uma oportunidade para a problematização de discursos hegemônicos. A terceira e última atividade que aqui ilustro corresponde à etapa final deste primeiro ciclo, em que os estudantes tiveram que realizar uma autoavaliação sobre seu progresso ao longo do ano letivo. Em um questionário disponibilizado no Google Forms, busquei criar oportunidades de reflexão sobre o desenvolvimento linguístico que se articulava com os debates promovidos em sala de aula. Em resposta à pergunta Do you think English is the most important language to learn? 98 estudantes responderam que sim, muitos dos quais reforçaram a suposta universalidade do idioma. 9, contudo, responderam negativamente, inclusive M, aluna cuja participação nas atividades de maior viés crítico por mim foi questionada. Respostas como essas foram produzidas. Apresentados estes registros, compartilho por fim algumas reflexões a que cheguei na quarta fase do primeiro ciclo de minha pesquisação em resposta aos questionamentos por mim inicialmente elaborados. Assim como Rocha, percebo uma grande aproximação entre as propostas em translinguagem e o pensamento decolonial, na medida em que ambas as perspectivas problematizam visões essencialistas e universalistas de língua, cultura e identidade, noções que ainda hoje se mostram impregnadas no discurso da modernidade e se encontram presentes na formação de professores, nas práticas pedagógicas e nos discursos que atravessam as salas de aula em que a língua inglesa é ensinada e aprendida. Confirmo minha impressão da grande variação entre os repertórios sociolinguísticos dos estudantes no final do ensino médio. Observo que há aqueles capazes de se expressarem de maneira elaborada em inglês, mas que não necessariamente foram encorajados a pensar de maneira crítica sobre as implicações em se conferir o status de língua universal e o idioma, o que se revela em construtos como língua universal, superioridade no trabalho, garantia de um bom emprego e garantia da efetivação da globalização. Ao mesmo tempo, há vários estudantes que trazem menos recursos linguísticos em inglês em seus repertórios socioculturais, mas demonstram grande consciência crítica das relações mediadas pelo idioma. O atrito entre estes diferentes tipos de repertórios abriu importantes brechas para que a dimensão crítica das práticas de letramento promovidas em sala de aula fosse acessada com mais frequência. A não hierarquização dos repertórios linguísticos mostrou-se fundamental para o envolvimento de estudantes que normalmente não se manifestavam durante as aulas. A proibição do uso de português na sala de aula revela-se uma prática tão cristalizada nas aulas de língua inglesa que os aprendizes recebem com surpresa e estranhamento a possibilidade de se expressarem na própria língua. O entendimento de translinguagem como uma brecha amplia seu potencial transformador e decolonial na medida em que não a reduz a uma nova pedagogia, abordagem ou recurso que se propõe superar os anteriores, reduzindo, assim, a um novo universal na cronologia linear dos saberes que é típica da modernidade. Como uma brecha, a translinguagem nos oferece possibilidades concretas de ruptura, rompimento e desestabilização dos discursos da modernidade de que as aulas de línguas estrangeiras, em especial o inglês, estão impregnadas. Não se trata, portanto, de uma orientação que visa solucionar todos os problemas estruturais que permeiam o processo de ensino-aprendizagem da língua, mas sim de uma outra opção que se pode tomar diante dos desafios encontrados no fazer docente e diante das demandas de uma educação mais crítica e voltada para a justiça social. Reconhecer a complexidade dos repertórios sociolinguísticos dos estudantes e o dinamismo dos processos em que ingressam ao se comunicarem nas aulas de inglês mostra-se uma potente ação transformadora e opção decolonial que resiste aos discursos colonizadores, opressores e excludentes, ações que se mostram urgentes e fundamentais em tempos de crise como atual. Mais uma vez, agradeço a todas e todos pela atenção e coloco-me à disposição para debate. Muito obrigado.